Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui pra poder fazer um depoimento pra uma pessoa assim que é muito querida pra mim, porque ela mexe no meu cabelo tem mais de 25 anos, tá? E eu faço alongamento com ela, ninguém fala que meu cabelo é alongamento, olha esse cabelo, ela deixa o mesmo tom, a mesma cor, olha, ele fica maravilhoso, olha, com todo o caimento eu posso prender, ninguém fala que é alongamento e ele fica perfeito, então quem eu mais indico aqui em Jundiaí, São Paulo, é a Maraia, centro de beleza Maraia, ela e a Aline, elas colocam numa forma, olha, muito perfeita, olha, e a ponta fica cheia, olha a ponta desse cabelo, a cor, ela conseguiu deixar ele inteiro platinado, então ninguém fala que é alongamento, tá bom?